Fala galera do youtube, quem ta falando é o Shafi Gamer com mais um vídeo pra vocês novos da nossa primeira vídeo, pode virar série se jogou mão de ODD World Strange Water a não ser de Water, mais ou menos assim, e se você gostar, se tiver, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e ative seu like dando as notificações pra aprender um vídeo novo, vambora pro vídeo esse jogo também tem pra videogame, não sei qual que é o videogame que ele tem, mas é um jogo muito foda e olha só que lindo, olha que bonito, os gráficos ta lindo, ta lindaça, bonitão, olha, tem mais real que minha casa esse aqui, pô, a gente tem esses botões, esse aqui, ele faz isso aqui, ele te relaxa com as coisas esse aqui, ele dá cabeçada, esse aqui o cara torce, esse aqui ele pula, esse aqui ele dá uma girada e se troca de câmera, ele ativa a arma aqui, essa arma que tem uma aranha, ela atira, tipo, uma rede que captura os caras e tem o cara ser humano no vídeo isso aqui, eu acabei de fazer, eu capturou o cara de novo, tem um cara cruzado lá em cima ai, 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 vai se curar no jogo gente, assim, o criacalio tem um caminho aí ó pra você segurar, você tem que sacudir o ser lá tirar minha arma carrega o poder especial dela ai pu, peguei carregou o poder especial e vai Eu quero fazer risadas Eu sou brabo, eu sou muito brabo, cara Espera Espera, para correr o boneco precisa correr Eu não sabia que podia correr sozinho Não, não, a gente precisa ir para ajudar Não, a gente precisa estar com poder Você vai correr Escolhido no mapa, escolhido no mapa, escolhido no mapa Escolhido, aparece ali no mapa Tá, o cara desmate O cara é burro, é burro, burro, burro Ah, o X você captura ele Isso é melhor de capturar, é bom Porque você pode ver se ganha dinheiro Eu tenho um fiozinho de cabrão para cair O fio de descoberto Gente, se você segurar para andar para frente o X Ele dá um, tipo, ele agasta e dá para tu pegar o cara Vou esconder aqui, né? O cara vai me errar Não, não faz correr, eu sou bunda, maminha O cara não, mano, o cara está muito ruim Olha, olha só Eu não quero fazer, mano, é nem tudo isso Ah, eu estou... Ah, não Vamos morrer, vamos morrer Não, 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 não Galá, você ia morrer, você pegou o doido Ele é tipo um sacudinho Tá, eu procurei aqui Tá, eu acho que eu procurei Peguei Mano, eu não peguei esse cara Como é que eu fiz isso? Toma Você tem que ter um som, tem ele? Captura, captura Eu estou aí com o cover e captura Ai, ai, caralho, olha só O ruim desse jogo aí que é muito difícil Você ter uma mira boa Não é tão difícil assim, mais ou menos Pô, isso aqui tudo é bala Só que a mira é bala que eu arranquei do meu corpo Nossa, que mira, velho Essa aqui é lá no cara, olha, foi Também tem a mira ou binóculo, né? Que dá para você dar uma olhada aqui, ó Vai te dar uma brincadeira de coisa Também tem os tipos de munições E tem cada uma só faz uma coisa Se vocês quiserem uma série, eu vou mostrar para vocês Opa, opa Ai, caralho Todinha dele Gente, o jogo de jogar, o jogo tem um lugar bem bonito, na verdade, para falar assim Ele não me dá do mesmo Porque, tipo, quando eu joguei, eu falei Ah, o jogo é pago Gente, esse jogo está pago na Play Store Mas, gente, pode bater ele para o RPG Gente, esse jogo é de mundo aberto Mas, tipo, mundo aberto A gente tem aquele mundo aberto Só que, eu sei que é bem grande Mas, gente, eu tenho a única missão que pagou Não sei se eu vou ver Eu vou com missão O que eu checar? É, precisa do X, né? Eu estava achando que eu fui correndo com o X Eita, minha missão Captura aí Pode furar aqui Pode furar aqui E me furar, ó Ah, que a gente bate Tá bom, mano Tá bom Olha, que a desdata é chatão, né? Sai Ah, que a desdata é chatão, né? Vou furar aqui Vou dar uma relada aqui Acabou a minha estamina Mas, para curar Ela recolou esse filho Ih, eu fiquei errando Agora, eu vou dar uma bala nesse cara, né? Tanta raiva com a pôr Aqui no desnato O desnato é muito fácil Mano, vocês não estão vendo Mas, eu estou sacudindo Só, é igual Igual um linguado, mano Eu estou sacudindo para ele curar, mano O que é esse cara? Vai estar ali em cima? Mas, eu marquei todo mundo que está ali em cima De nada, tem um cara ali Deixa eu esconder aqui, né? Aê Por aí Você correr, você tem que segurar o X, tá, gente? Só falar Que aí dá um corrido E dá um maior desce Tá, pera Só tem que encarar lá? Ok, tá Ah Tá bem massa Pô Ah, que simulição de aranha? Não, eu que sei Peguei Não é pra você Falar, não UAAI Gente, esse jogo é muito bom, porque eu acho que é uma altura muito grande, sim. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Gente, é bom sempre capturar eles vivos, não ser loucatear eles e capturar eles vivos. Porque você, tipo, tem mais chances e os dinheiros são melhores. Se você matar eles, vai trocar um saquinho de dinheiro. Vai ter uma grande porcentagem do saquinho de dinheiro e não coisar. E eu demorei dois tempos para descobrir como que se cura no jogo. Eu ficava parado e começava a pular. Parado. Aí eles se vestiam. Era muito doido, né? Aí eu começava a curar. Ó, vou dar uma vaga pra você aqui, ó. Porra! Ah, a munição de qual que é essa aqui? Cabinha de aranha, então esse bichinho aqui é da aranha melhor. A munição de teia é melhor. Obrigada. Dá o cabo de três e eu tenho que ver o meu negócio. Aí dá uma salvada. Não, não corre não, né? Só dá um beijo. Um beijo gostoso. Cacturar tudo. Eu sempre vou tentar capturar eles, porque você não imagina, tipo, matar tanto eles que gastam tudo muito noção. Mas, cara... Eu te amo. Eu não matasse não. Tô tranquilo. Deu porra. Deu porra. Não, tá tramandado. Porra! Relar aqui. Vai reladinho. Tá curado aqui, o básico. Então eu vou botar essa porra. As abelhas. Ah, tem uma corda aqui. Eu tô viajando. Esse jogo é tipo estilo. Sabe aqueles jogos de estilo, tipo de aventura mesmo? Aventura doidão. Aí tem que dar pra escavar essas coisas aqui e fazer uns papos muito doidos. Dá pra fazer muita coisa esse jogo. Dá pra fazer umas armadilhas mó fora. Ih, a chefão agora. Dá pra você ver. Quando tem aquelas caixinhas, é provavelmente o tapé do chefão. E também porque tem muito spawn de munição, ó. Ué! Garra na munição, né? Garra na... Garra... Garra do cabo, né? Descabostões. Ó, é... Ó, é... Ó, é... Ó, se me deu like no vídeo, dá um like no vídeo, ó. Ó, ó. Caramba, o cabo é bom. Ah, munição explosiva é bom, mano. Ó, gente. Munição explosiva. Ó, gente. Sempre guardem munição explosiva pra... Pra... Quando tem muita gente junto. Porque ela é muito boa. É um morceguinho. Não se encontram nas cavernas lá. Eu acho que era o pé do chefão. Tá, eu não vou pegar muito. Mas eu tenho que pegar de abelha. As abelhas aqui tipo... O Crosbon nosso vira uma metradora. Ele atira rápido. Essa Crosbon vira tipo uma metradora. Essa já comprei o teu slot, né? Que pode ser... Tá pelo jeito. Ei, chefão, chefão, chefão. Pra nós ver eu morar. Chefe! Ei, chefão, esse computador. Tá pelo jeito. Tá pelo jeito. Agora eu vou ver se esse computador puder virar o meu generator. É o poder do meu gerador. Não é tão rápido, Palooka. Tão morto ou vivo. Seu p*** está vindo comigo. Essas missões, gente. Você pode trazer o cara vivo ou morto. Mas eu acho que é muito mais... Ah, viu? Esse negocinho aí, ó. Se você atirar e reativar. Então, pessoal. Espero que gostou. A próxima parte de eu tô com o chefão vai ser no outro vídeo. Vai sair daqui a pouco. Daqui a pouco, tá, pessoal? A bomba! Tá? Então, gente. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal de novo. Valeu! Fui! Tchau!